Olá, hoje vamos falar daquele que não pode faltar em nenhum comércio, o consumidor. Sem ele não existe nada, não é mesmo? Mas você já parou para pensar quem são seus consumidores? Quais são seus interesses, hábitos? Já entrou em contato com eles? Pois saiba que todas essas questões só podem ser respondidas por meio de uma coleta de dados pessoais. É, negócios são feitos de dados. Sem eles não temos como conhecer e muito menos saber o que o consumidor deseja. O negócio é tão sério que esses dados se tornaram o ativo mais valioso de empresas e comércios em todo o mundo. Já são chamados de moeda do século XXI. Mas o que significa o termo dados pessoais? Apenas documentos, como CPF e RG? Não mesmo. Preste atenção no conceito. Dados pessoais diz respeito a qualquer informação que identifique uma pessoa, como nome, sobrenome, apelido, idade, documentos pessoais, endereço residencial, e-mail, placas de automóveis, perfil de compras e geolocalização. Ou seja, local onde a pessoa está ou reside. Aí tem mais. Você já ouviu falar em dados sensíveis? Não? Eu explico. Dados sensíveis se resumem à individualidade da pessoa, como origem étnica ou racial, crenças, religião, opiniões políticas, associações, sindicatos, dados biométricos e genéticos. Além de informações sobre a saúde e a orientação sexual. E existem ainda os dados anonimizados. Como o próprio nome já diz, o titular não é identificado, mas seus dados viram um conjunto de informações. Agora podemos entender por que todas essas informações se tornaram a moeda do século XXI. Afinal, quem não quer saber o que come, usa ou veste ou deseja o seu potencial consumidor? E é aí que devemos prestar muita atenção e cuidado com essas informações. Afinal, mais do que bens, os dados pessoais são indicadores de individualidade únicos e intransponíveis. E não é justo que essa individualidade seja comercializada sem autorização da pessoa, não é mesmo? Eu não iria gostar disso e tenho certeza que você também não iria. E é por isso que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que dispõe sobre a proteção dos dados pessoais de todos nós brasileiros. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, de pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Segundo a lei, o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e as garantias individuais. Aí eu já ia esquecendo de dizer, anote aí. Segundo a LGPD, o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. E deve-se levar em conta a boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado em hipóteses previstas na lei. O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Cabe ao controlador a prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a lei e deverá ter por escrito a sua finalidade. E tem mais! O consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular de forma facilitada e de graça. Bom demais saber que existe uma lei que nos protege quando o assunto diz respeito à coleta de dados, não é mesmo? Entre no site do SEBRAE e fique por dentro deste e outros assuntos. No próximo vídeo vamos falar sobre quem é quem no tratamento de dados. Até lá! Tchau!